e você já imaginou navegar pelo mundo ou viajar entre as estrelas pelo universo e enquanto conhecia lugares incríveis e mágicos Bill viajou sem perceber para dentro de si e foi assim devagarinho ano a ano mês a mês dia a dia que ele foi crescendo e aprendeu a se conhecer se aceitar e se amar e você topa fazer uma viagem assim as viagens de Bill de César Braga Said ilustrado por Jefferson Trevisan você encontra em livrariaespirita.org.br Tchau